O pessoal recebeu uma pergunta de Júlio, existe um sinal que pode dar um mês antes de você ter um AVC e que avisa que você está com esse risco de um AVC? E eu resolvi fazer esse vídeo com cinco sinais comuns que podem aparecer no seu corpo antes de você ter um AVC. E muitas vezes a gente menospreza a ele. Primeiro aspecto, existe uma doença que a gente classifica, que a gente chama de ataque isquêmico transitório. Que é justamente isso. O nosso cérebro é irrigado por vasos. Esses vasos muitas vezes de forma crônica começam a ter uma alteração no seu calibre e o sangue não chega direito lá dentro do cérebro. E isso dentro do nosso corpo vai dando pequenos avisos. Esse ataque isquêmico transitório é o limite que nosso corpo chega e o sangue deixa de chegar na área do cérebro. Só que diferente do AVC, isso não ocorre de forma definitiva, isso ocorre de forma transitória. Daí o nome é ataque isquêmico transitório e muitos usam esse termo de princípio de AVC. E normalmente são esses ataques isquêmicos transitórios que avisam que a gente está muito próximo de ter um AVC. Que é algo definitivo. E eu vou dizer esses sinais, os cinco mais relevantes. O primeiro é uma maurosa, é uma cegueira. A pessoa deixa a gente encerrar por pouco tempo. Pode ser pouquíssimos minutos e depois volta a enxergar. É justamente o sangue não chega direito nessa parte da visão. Você para de enxergar e depois aquilo volta. E às vezes a pessoa fala, será que eu estou doido? Não, isso pode ser um aviso. Você tem que ficar mais atentamente, você tem que ter um fator de risco. Pressão alta, colesterol alto, obesidade, diabetes, sedentário. E tem esse sintoma? Muito provavelmente esse ataque isquêmico transitório. Esse é o primeiro, o mais elevado. O segundo é uma fala arrastada. Uma dificuldade de fala. Também de forma transitória. Então às vezes o paciente estava falando, daqui a pouco travou e eu não conseguia falar a palavra. Esse é um sinal e sintoma de ataque isquêmico transitório que dentro de um mês, dentro de alguns dias, você pode ter um AVC. Por isso que isso é algo que precisa de ajuda médica. Ah, Júlio, mas eu vou ter o normal. Mas vai no médico e avisa. Porque ele vai fazer todo o check-up e ver se não tem algum vaso obstruído. E aí dá o remédio para desobstruir esse vaso. Muitas vezes até precisa internar para fazer essa investigação. Então esse sintoma da fala é outro sintoma muito comum. Terceiro sintoma comum é a fraqueza. Então às vezes o paciente perde a força de um braço. Isso dura alguns minutos e depois volta ao normal. Ele fala, opa, o que aconteceu comigo? Será que eu dormi em cima do braço? Não. Se isso aconteceu e em especial você tem o fator de risco, fique atento. Porque pode ser o sangue não chegou direito no seu cérebro. Nessa área responsável pela movimentação. E aí você teve um ataque isquêmico transitório. Isso avisa que em poucos dias ou um mês você pode ter um AVC. Por isso que muitos médicos internos, para fazer essa investigação, encontram o fator de risco e começam a dar medicação. Pode ser o A.S., pode ser o colopidogrel, pode ser controlar a pressão, controlar o colesterol. Normalmente é tudo, né? Porque o paciente que tem um fator de risco costuma ter os outros. Então fique muito, muito atento a esse sintoma da fraqueza no braço relacionado a um paciente com um fator de risco. Vai precisar sim investigação, né? O quinto sintoma é uma alteração do equilíbrio. Então muitos pacientes têm um ataque isquêmico transitório e ficam subitamente com a vertigem, subitamente tontos, né? E pode ter uma circulação, que a gente chama da parte posterior, que ela é alterada de forma transitória. Pode ser um aviso que nos próximos dias você pode ter um AVC. Da mesma forma, o médico vai fazer toda a investigação para ver. Normalmente isso é muita relação com o AVC isquêmico, mas o hemorrágico também pode dar os avisos. Inclusive tem paciente que tem uma dor de cabeça intensa antes de o aneurismo arromper. Então quando a gente fala AVC, acidente vascular cerebral, ele pode ser isquêmico e hemorrágico. Então eu tô falando de maneira geral pra vocês, né? Dei o destaque do isquêmico porque é o mais relevante, mas hemorrágico também pode acontecer. Tá bom? Então qualquer sintoma novo, dificuldade, eu falei de falar, mas também pode ser de compreensão, pode ser um aviso. Teve tudo isso, procura ajuda, conversa com o médico, mesmo que o estômago tenha melhorado, porque ele vai fazer toda a investigação e muitas vezes vai tratar, evitando que você tenha um AVC nos próximos dias, tá bom? Espero ter ajudado. Abraço.